O que é o Novenário de Santa Cruz? O que trazem vocês para a matriz todas essas noites para vivenciar essas experiências de fé aqui no altar de Santa Rita? Eu recebi uma grande bênção e a fé que a gente tem nela e quando ele nasceu foi diagnosticado que só ia mexer os olhos, só a cabeça e nada mais. Então eu me peguei com ela a cada dia, enquanto eu fiquei 15 dias sem ver ele no hospital em Natal, no Varela Santiago, e eu conversava todos os dias com ela. E a cada dia ele foi evoluindo e eu falei assim, todos os dias eu conversava com ela, que eu já era muito devota de Santa Rita. Aí eu falava que se meu filho tivesse evolução, a cada ano ele sobreviver e fosse melhorando, a gente vinha todo ano. Então eu venho para agradecer por mais um ano de vida e por mais um ano que ele, de saúde, pela saúde dele. E recebi muitas bênçãos de Santa Rita. Além do Novenário, vocês também acompanham a processão de Santa Rita? Sim, sim. Mesmo percurso com tantas dificuldades, que a gente sabe que as cidades não são tão bem preparadas, mas sempre seguindo com fé, então? Com certeza, não tem multidão, não tem persilho, a gente está lá, no meio do povo, a gente está e não tem nenhum problema, a gente acompanha até o fim. E você, Felipe, 16 anos e devoto de Santa Rita de Cássia? Isso, 16 anos e devoto de Santa Rita de Cássia. E nunca perco minha fé de segui-lo, essa fé, pois a fé move montanha, como dizem, né? Há 16 anos, como minha mãe falou agora, eu não mexer, os médicos falaram que eu não ia mexer em nada, e agora eu estou mexendo quase tudo. Isso, para mim, é uma fé. E hoje eu estou pagando essa promessa, que Santa Rita sempre não me impressionou. Então, todas as noites participando do Novenário, sempre bate aquela emoção durante a novena? Muito, muito, muito. Sempre, cada dia, bate aquela emoçãozinha de vir, todas as noites. Qual o momento que você mais gosta, assim, que mais lhe toca na novena? O Santíssimo, quando entra o Santíssimo. Ali, quase choro, sem muita emoção. Você, a gente estava conversando, você falou que faz o terceiro ano já, já é pré-vestibulando, Então, já tem planos para o futuro, aí já, pensando já na vida acadêmica? Isso, isso, isso. Penso em ser psicologista. Psicologia é minha área. Bom, então. Esse é mais um exemplo da nossa fé em Santa Rita de Cássia. Obrigado a vocês por participarem aqui na TV Santa Rita. Continuem nessa jornada da programação religiosa, que termina dia 22, com a procissão aqui em Santa Cruz, da nossa querida imagem de Santa Rita de Cássia, ali, tão bem ornamentada para este novenário. A gente fica por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. A gente fica por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas.